Qual é hoje o estágio da adoção do HTML5 no Brasil? Eu acho que a gente tem que levar em consideração dois pontos quando a gente fala de adoção do HTML5. Primeiro, a adoção dos browsers e dispositivos que dão suporte ao HTML5, que vem crescendo cada vez mais. E com isso você também proporciona o crescimento do desenvolvimento em HTML5. Porque acho que a gente tem dois pontos importantes para se comentar sobre esse crescimento. Conforme as tecnologias vão dando cada vez mais acesso ao HTML5, vão dando mais suporte ao HTML5, você tem mais desenvolvimento voltado para isso. Então, eu creio que cada uma das coisas se combinam para poder aumentar esse crescimento no desenvolvimento. E eu acho que, especialmente com relação ao mercado de mobile, isso tem impulsionado bastante, especialmente aqui no Brasil, o desenvolvimento de aplicações em HTML5. O que exatamente o HTML5 proporciona de diferente? O HTML5 trouxe muitas novidades, tanto para o mercado de desenvolvimento como para o usuário final. Por exemplo, você tem elementos mais semânticos. O que é semântica? É a gente poder dar sentido a elementos que estão em uma página. Então, por exemplo, se eu tenho um elemento que está no rodapé da minha página, eu posso indicar que aquilo é um elemento que está relacionado com uma tag, com um elemento específico. Por quê? Isso facilita, por exemplo, que ferramentas de busca consigam indexar o conteúdo. A gente tem elementos mais semânticos, como elementos de vídeo, que você consegue implementar elementos de vídeo, elementos com efeitos. Você pode trabalhar com scripts de forma muito mais simples. Isso pensando na questão do desenvolvedor. Para o usuário, eu acho que um dos pontos mais importantes é a questão da interoperabilidade. Você tem hoje diversos aplicativos, diversos browsers, diversos sistemas e diversos dispositivos, especialmente mobile, que dão suporte ao HTML5. Então, para o usuário final, ele vai ter o acesso ao web, o acesso ao web rico em qualquer lugar. E isso utilizando o HTML5. Pode ser que ele até nem saiba o que tipo de linguagem ele está usando. Mas é importante ele saber que ele está usando uma linguagem que é muito atual e é muito moderna e com uma tecnologia de ponta. Os desenvolvedores brasileiros, eles estão usando o HTML5? A gente já tem um grande número de desenvolvedores. Eu não tenho números para te dizer, mas o que a gente vem acompanhando até com essa relação que os desenvolvedores têm com o W3C, é que os desenvolvedores, eles abraçaram a ideia do HTML5. Porque antigamente você tinha o desenvolvimento da web voltada para o navegador. Então, você desenvolvia uma página web pensando no navegador que desse suporte. Hoje não, você desenvolve em cima de um padrão, isso contando o HTML5, o XHTML, mas você desenvolve em cima de um padrão que os navegadores também vão começar a seguir. Eles estão cada vez mais seguindo esse padrão e utilizando até o HTML5 para isso, para que você consiga ter, como eu disse, a interoperabilidade, que todos os navegadores acessem uma web única. A consumerização está na moda, que é exatamente você acessar o conteúdo de qualquer dispositivo móvel. Quer dizer, o HTML5, ele desponta para isso. Quer dizer, o conteúdo que eu vejo hoje, vou chamar de internet tradicional, eu vou ver da mesma maneira num tablet, num smartphone, no que vier pela frente. É, o objetivo é esse. O W3C, ele trabalha com a questão de uma web única. Você não ter aquela web que vai funcionar num tablet, uma web que vai funcionar para o dispositivo móvel, uma web para a televisão, uma web até para a geladeira, levar em consideração que daqui a alguns anos, hoje em dia a gente já tem um uso crescente de dispositivos que a gente nunca imaginava que fosse acessar a web. Já existem geladeiras, já existem aparelhos domésticos que acessam a web. Então, o objetivo é que essa web seja única. Eu não preciso desenvolver uma web que vai funcionar só naquela geladeira, não preciso desenvolver uma web que vai funcionar no computador. Eu posso manipular essa web de uma forma que ela seja exibida, de forma melhor para cada dispositivo, mas o conteúdo, a essência da web, ela precisa ser única. Então, eu posso acessá-la de qualquer lugar. O desenvolvedor que não está trabalhando com o HTML5 ainda, o que ele precisa fazer? Eu acho que o primeiro ponto é, se o desenvolvedor não está trabalhando com o HTML5 ainda, eu acho que a partir do momento que ele começar a se envolver com a questão do mobile, a questão da web para dispositivos móveis, ele vai acabar batendo na questão do HTML5. Porque o HTML5 veio e ele está muito forte nos dispositivos móveis. Esses dispositivos de ponta, quanto mais moderno o dispositivo, a gente percebe que ele tem muito mais recursos, muito mais capacidade de processamento para aplicações até mais robustas. Então, eu acho que se o desenvolvedor ainda não teve contato com o HTML5, acho que o primeiro contato com o mobile vai ser talvez o primeiro passo para ele chegar nesse desenvolvimento. E quem hoje já trabalha com o HTML5? O que precisa fazer? Qual é o estágio hoje para quem está atuando com o HTML5 no Brasil? A minha recomendação é continuar se atualizando. O W3C vem com reuniões periódicas sobre o desenvolvimento desse recurso, sobre o desenvolvimento dessa linguagem de marcação. Então, é acompanhar esse desenvolvimento. Todas essas discussões do W3C são abertas, são públicas. Então, a comunidade pode participar para estar por dentro de todas essas novidades. A gente tem aqui no Brasil um mundo Apple à parte, é o objeto de desejo. Mas a Apple tem toda uma restrição de conteúdo. Por exemplo, a Apple não usa flash. Até que ponto a Apple, com esse modelo dela, favoreceu ou não o HTML5, senhor? Eu acho que não é nem a questão de só favorecer. Eu acho que foi uma decisão estratégica da empresa, que não justifica a gente tentar discutir se isso foi positivo ou negativo. Mas a questão é que se você tem um dispositivo que não está dando suporte a uma tecnologia, automaticamente você vai ter que pensar num recurso paralelo para ele. Então, se você estava desenvolvendo com flash e você não pode, por exemplo, no iPad desenvolver, você vai ter que pensar numa alternativa. E o iPad, os dispositivos da Apple, eles têm um suporte muito interessante, muito bom para HTML5. Então, o que aconteceu? Todo mundo acaba migrando certas aplicações que eram utilizadas em flash, movendo para HTML5. E é muito mais fácil você desenvolver uma linguagem em uma tecnologia que os outros navegadores também dão suporte, do que você ter que desenvolver em duas tecnologias distintas para que você tenha que dar suporte para um dispositivo de um fabricante. Aí você tem que desenvolver um outro dispositivo com outro fabricante. Então, é mais fácil a gente trabalhar com aquele conceito que eu te falei de uma web única. Mas o flash morreu? Ou está condenado à morte? Não, eu não acho que ele morreu. Eu acho que ele tem o seu lugar, ele ainda tem o seu mercado. Mas essa questão da Apple, eu acho que mudou muito o formato do desenvolvimento em flash. Então, eu acho que o flash, ele está sendo, talvez o desenvolvimento esteja sendo repensado de forma mais adequada para um desenvolvimento mais focado. Mas eu não acho que ele morreu, não. Eu acho que ele tem o seu mercado, sim. Então, eu acho que ele tem o seu mercado.